Confira a lista com as principais bandeiras históricas do Brasil. Começamos pela bandeira da Ordem de Cristo. Foi a primeira bandeira presente no Brasil. A Ordem de Cristo era uma associação que patrocinava as navegações portuguesas em busca de novos territórios e colônias. Esta é a bandeira que estava exposta nas velas dos barcos de Pedro Álvares Cabral. Bandeira real. A bandeira real foi usada no Brasil entre 1500 e 1521. Esta era a bandeira do primeiro reinado de Portugal. A bandeira tinha o escudo de Portugal e era considerada oficial. Bandeira de Dom João III. Essa bandeira esteve presente no Brasil de 1521 a 1616 e marcava o reinado de Dom João III. Bandeira do Domínio Espanhol. Essa bandeira fez parte da história do Brasil entre 1616 e 1640, durante o Domínio Espanhol, criada por Felipe II, rei da Espanha. Essa bandeira esteve presente nas expedições dos bandeirantes, como um símbolo da União Ibérica. Bandeira da Restauração. Figurou de 1640 a 1683. Ficou conhecida como Bandeira de Dom João IV. A bandeira representava o ressurgimento do Reino Lusitano na Casa de Bragança. Bandeira do Principado do Brasil. Bandeira presente na história do Brasil entre 1645 e 1816. Foi criada por Dom João IV. Bandeira com escudo real, usada nas expedições dos bandeirantes. Bandeira real do século XVII. Bandeira usada entre 1600 e 1700. Símbolo oficial do Reino. Bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Bandeira que vigorou de 1616 a 1821. Foi oficializada depois que a família real veio para o Brasil. Bandeira do regime constitucional. Bandeira usada no regime constitucional de 1821 e 1822. Representava os ideais liberais e o fim da monarquia. Bandeira imperial do Brasil. Usada entre 1822 e 1889. Essa bandeira foi desenhada após a independência do Brasil. Pelo pintor Jean-Baptiste de Bré. Representava as províncias brasileiras.